Música Olá, está no ar o nosso TV Câmara Entrevista. No programa de hoje a gente vai falar do etarismo. Mais um preconceito que ainda está presente na nossa sociedade. Dessa vez o etarismo é relacionado à idade maior ou menor de cada indivíduo. E para falar justamente sobre esse assunto, recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Câmara a Dolores Silveira, ela que é advogada. Então Dolores, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, olá a todos, todas e todes. Muito obrigada pelo convite. Também recebemos o Celso Rodrigues, ele que é sociólogo e professor na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, aqui em Porto Alegre. Então, doutor Celso, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aí para discutir mais uma temática de preconceito, né, presente na nossa vida cotidiana. Então, doutor Celso, eu quero pedir já de imediato para a gente iniciar, para ampliar e definir também essa questão do etarismo. Como definir esse verbete, esse termo na língua portuguesa? O etarismo surgiu de onde? Na realidade, se nomeia, né, historicamente, há um momento determinado numa sociedade em que se nomeia um comportamento mais ou menos repetido, vamos dizer assim, se dá a ele, digamos, um ismo, né, para identificar um comportamento que, evidentemente, é anterior à própria nomeação, né, o preconceito em relação às pessoas e à sua idade, né, e os atributos que essa idade tenha ou deixa de ter ou os indivíduos vieram a perder, né, ele, na verdade, é um termo muito recente e, de certa forma, as nomeações de determinados preconceitos e comportamentos são características da sociedade moderna, né, na medida em que nós nos constituímos como uma sociedade com as características da modernidade que nós temos hoje, há mais ou menos uns 200 anos, né, então esses comportamentos de preconceito social, eles acompanham um certo, um certo, digamos, fluxo histórico e há um momento determinado que se nomeia, né, esse comportamento repetitivo, né, com o ismo, no caso agora, o etarismo, né. E a gente está debatendo esse assunto, a gente trouxe essa pauta à tona aqui no nosso programa, porque, como muitos de vocês devem ter acompanhado, nas últimas semanas tivemos um caso clássico, se é que posso chamar assim, doutor Celso, de etarismo, que aconteceu numa universidade em São Paulo, onde algumas jovens falaram, debocharam, na verdade, de uma colega de turma que tinha mais de 40 anos, dizendo que ela não deveria estar ali, poderia, inclusive, já estar aposentada e não tinha idade para frequentar as aulas na universidade, segundo estas jovens, em um clássico caso de etarismo. Então, para a gente falar um pouco do que aconteceu posterior a esse caso, Dolores, eu lhe pergunto se o etarismo, ele é definido como um crime na legislação ou se ele se aproxima, de repente, do âmbito da injúria em algum caso específico como esse. O etarismo, ele não está classificado como crime ainda, a gente não sabe posteriormente, mas ele se equipara, eu, na minha opinião, isso é a minha opinião, eu acredito que ele se equipare tanto ao crime de injúria racial, ao crime de racismo, à homofobia, eu acredito que, se continuar, talvez, eu espero que não, eu espero que isso seja casos isolados, porque é uma coisa que, até então, a gente não tinha tido nada que repercutisse dessa forma. E eu, inclusive, sou um exemplo de uma pessoa que entrou na faculdade depois dos 40. Eu iniciei a minha graduação em direito aos 48 anos. Eu nunca tive, apesar de tu teres olhares, as pessoas, por mais que as pessoas digam que não, as pessoas acham estranho, sabe? As pessoas não veem com naturalidade uma pessoa mais idosa estar entre os jovens, iniciando a sua carreira. Mas eu acho que isso é uma visão ultrapassada, porque eu acredito que tu recomeçar, ou começar, que no meu caso foi, eu não tinha ainda uma graduação, mas tem pessoas que já possuem e retomam, porque querem mudar a sua via profissional, eu acredito que isso não existe idade. Não existe idade. Assim como tem pessoas muito jovens, tem pessoas que adentram a universidade com 17, 16 anos, então tu também vai ter preconceito, porque ele é muito jovem, ele está na adolescência. Não, eu acho que nós temos campo para todos, oportunidade para todos, ainda que as pessoas achem que tem que definir. Ultimamente a gente vê muito, eu acho que inclusive até pelas redes sociais, as pessoas estão muito direcionadas em julgar o comportamento do outro, julgar a atitude do outro, a aparência, sabe? Eu vejo às vezes as pessoas dizerem, ah, mas tu fazendo isso, sabe? Porque eu sou uma pessoa, eu sei que eu tenho a idade que eu tenho, eu tenho 57 anos, eu não vejo nenhum problema nisso, eu não me sinto com essa idade, eu gosto de, eu estou em permanente aprendizado, eu faço parte de grupo de pesquisa, eu comecei a correr, atualmente eu corro, e aí as pessoas de repente acham isso fora da curva, né? Porque era para a Dolores estar lá sentadinha, vendo novela, fazendo um tricô, não que isso seja demérito para alguém, não, mas as pessoas têm opções de escolha, eu escolhi continuar, porque eu ainda estou viva, e eu pretendo, né, continuar, eu acho que enquanto estamos vivos, a gente tem que estar nesse eterno aprendizado, as pessoas se limitam, as pessoas acham que, ah, eu tenho 50, 40 anos, eu não tenho mais idade para isso, não, tu tem idade para o que tu quiser, tu tem idade, eu se eu pudesse, se eu tivesse tempo, ia estar aprendendo a andar de roller, que eu adoro, ia estar jogando vôlei, tocar pandeiro, que está dentro dos meus planos, que eu ganhei um pandeiro, eu quero aprender a tocar pandeiro, e são coisas que, isso independe de idade, tu não tem que aprender a tocar um instrumento quando tu é criança, tu não tem, agora se eu não fosse alfabetizada, eu não tenho, não poderia começar a querer ser alfabetizada agora, as pessoas têm que mudar a visão, as pessoas, e o que me causa mais estranhamento é o fato de pessoas jovens com esse preconceito, pessoas jovens, que deveriam, que têm acesso à informação, que têm acesso à tecnologia, sabe, com essa visão, e aí isso me preocupa, porque o que será, daqui a pouco, porque a juventude, com essa visão limitada, e preconceituosa. Professor Celso, ainda nessa questão comportamental, a gente ouve, nas nossas vidas, acredito que de todos, a gente ouve frases, como a Dolores falou anteriormente, fulano não tem mais idade para isso, ou por vezes a gente reproduz, inclusive, comportamentos etaristas, dizendo, ah, você deveria ser muito bonita na juventude, você tem idade para ser mãe do fulano, que seria o casal, então, a gente reproduz esses comportamentos, baseado num medo de envelhecer, numa intolerância, no que você atribui isso, doutor Celso? Primeiro, eu queria, antes de mais nada, corroborar, as colocações a Dolores, concordo plenamente, e a Dolores pontua aqui, duas coisas mais importantes, primeiro, a questão da sociedade do julgamento, que nós estamos vivendo uma espécie de tribunal permanente, as redes sociais se prestam muito a isso, elas conseguiram amplificar, algo que sempre existiu na sociedade, que é essa lógica do julgamento, de colocar as pessoas em praça pública, minorias ou maiorias, grupos sociais, dos mais diversos, e julgá-las e dar a elas atributos que, via de regra, são para inferiorizá-las. Então, é o velho, é o morador do interior, muitas vezes o professor, até o advogado, muitas vezes também recebe um conjunto de atributos, todo advogado é ladrão, todo não sei o quê. Então, o que as pessoas têm que entender, é que uma sociedade, ela tem lógicas de perversão, que criam atributos a grupos, e dão a esses grupos uma espécie de condição de lixeira, essas pessoas são a lixeira da sociedade, o nosso mal acontece por causa delas, então é o judeu, é o índio, como eu disse, é o sem terra, é o negro, os gordos, os gordos, etc, etc. O que as redes sociais estão trazendo para a tela, mais do que nunca, é expressar essa sociedade de julgamento em praça pública, no caso da internet, o tempo todo. Então, as pessoas, uma se horrorizam, e outra se entusiasmam, porque tem a possibilidade de jogar o seu preconceito ali, naquela tela. Então, esse é um ponto importante, nós estamos lidando cada vez mais com muita dificuldade com isso. O segundo aspecto, que a Dolores chamou a atenção também, e isso me toca muito, porque eu tenho um filho, que já não é mais tão jovem assim, mas eu trabalhei mais de 20 anos em escolas de ensino privado, do Rio Grande do Sul, tenho um contato com a educação há mais de 35 anos, e me chama a atenção justamente que a juventude de hoje, não sendo genérico demais, mas de um modo geral, ela é uma juventude muito pouco empática. Então, essas meninas que fizeram esse bullying digital com a colega, essa cena é corriqueira nas escolas do ensino médio, hoje em dia, por exemplo, com colegas da mesma idade, inclusive. Então, o que está em funcionamento aí? Qual é a dinâmica social que está acontecendo na sociedade do julgamento? Um baixo nível de tolerância e de empatia com que a sociedade forma essas pessoas, porque um pequeno grupo de alunos, de alunas se reúne para mobilizar-se, para com essa mobilização, injuriar um outro colega, porque ele é velho, porque ele é negro, porque ele é índio, porque é mulher, enfim, porque é homossexual. Ou seja, há uma espécie de potência nisso, as pessoas se sentem empoderadas ao se juntarem naquele pequeno grupo e digitalmente provocar aquele bullying. Então, o que está acontecendo aí? E isso termina se constituindo uma espécie de valor para aquele grupo. Então, é como muitos psicanalistas têm falado sobre isso, e sociólogos também, é a perversão social funcionando como um afeto. Então, para que meus amigos me queiram, para que eu pertença ao grupo, eu vou participar desse exercício de perversão contra esse grupo de pessoas. E isso é interessante, mas chama a atenção observar isso na juventude. Por quê? Porque existe uma espécie de mantra na sociedade, vou chamar de mantra, que são aqueles mitos que zanzam pela sociedade. E um mantra que tem, que é um mantra que ainda tem uma origem histórica, um pouquinho mais antiga, que é de que a juventude é o lugar da beleza. É uma espécie de zona de paraíso da nossa vida. Lá você faz sexo doidamente, você te permite uma série de prazeres, é um momento maravilhoso da existência, e deveria ser, portanto, um momento da maior abertura e beleza da vida social. Não é nada disso, senhoras e senhores. O Belchior já dizia nas músicas dele lá dos anos 70 que a juventude é perversa. É tão perversa quanto qualquer grupo social, seja adulto, velho, novo, não importa. Então, a ideia de que a juventude é um lugar dos bons sentimentos é um dos mitos sociais mais, eu diria, banais da nossa vida. Mas só que, por força da dinâmica social que nós estamos vivendo nos últimos anos, que é esse hedonismo, esse narcisismo, esse hiperindividualismo com que os pais ensinam os filhos, desde a creche. A creche tem que ser bilingue, porque meu filho tem que entrar no mercado. Ou seja, o baixo índice de valoração daqueles valores realmente relevantes para a vida social, o que faz? Faz com que esse jovem potencialize uma perversidade de absoluta inexistência de empatia. As pessoas se surpreendem porque é um jovem, ah, mas o jovem não deveria ter preconceito. Mas, então, esse jovem não vive numa sociedade hedonista, narcisista, que enfatiza a concorrência, que enfatiza o hiperindividualismo, que é muito pouco empática e que aciona esse ódio como um afeto. E aí nós temos um exemplo como esse, no caso das meninas, mas que é absolutamente comum, se nós observarmos por aí, o etarismo é mais um dos exercícios de hostilidade com que as pessoas estão vivendo hoje em dia. Porque é banal se dizer isso em qualquer programa que aborde temas comportamentais, que as pessoas andam na rua hoje em dia como se fosse um fio desencapado. Em qualquer momento, o sujeito vai acionar uma agressão. Eu sou ciclista, eu pedalo, eu tenho certeza, se eu chamar a atenção do motorista no trânsito com um comportamento inadequado que está realizando contra a minha pessoa, eu vou receber uma ofensa imediata. Porque as pessoas estão funcionando hoje em dia muito dentro dessa lógica. E a necessidade de rotular e definir um determinado comportamento, como um ismo, no caso do etarismo, é a exemplificação disso. E o que ajuda, Dolores, nessa sensação que esses grupos têm de pertencimento e se sentirem empoderados também, é ao cometerem esses casos de injúrias, de deboches, o bullying, a discriminação, que o etarismo é uma discriminação, eles também afastam as relações humanas cada vez mais. e a interação entre todos os seres humanos, fisicamente falando, e não no mundo digital, fica cada vez mais prejudicada. Exatamente. Uma coisa também que eu observo é o tratamento que se dá às pessoas que praticam esse tipo de atitude. Por exemplo, falam as meninas. Não são meninas, são mulheres. Entendeu? Tem uma diferenciação no tratamento das pessoas que praticam esse tipo de bullying, esse tipo de preconceito. Quando é um preconceito de uma pessoa classe média alta, uma pessoa branca, aquele padrão, aí sempre vai ser classificado. Se é o homem, ah, mas é um menino, o menino Neymar, o menino... Entendeu? São homens. As meninas são mulheres. A própria colocação da palavra jovem tira um pouco dessa responsabilidade desse tipo. Exato, exato. No julgamento. Tem um atributo na palavra jovem que pressupõe... Como se fosse inocente, ah, fizeram, não tem ainda responsabilidade. Ele ainda não tem o total discernimento da avaliação. Exato, exato. E não, são pessoas adultas, são mulheres e que deveriam ter essa consciência. Como o professor Selson disse, não é porque é jovem, porque é tudo lindo, porque tu tá isento de responsabilidades. Não, tu é jovem, mas tu é uma pessoa adulta e tu tem que agir com responsabilidade. Uma coisa também que eu observo muito que também, pegando a deixa do professor Selson, que a pessoa vai colocar o filho numa escolinha, que seja bilíngue, ao mesmo tempo que a pessoa tá fazendo isso, ela tá limitando a convivência da criança com o mundo real. a criança e aí o adolescente vai viver numa bolha que não condiz com a realidade da maioria da população, da maioria do povo brasileiro. E as pessoas querem a educação em casa, né? Tem um pessoal que defende... Home school. É o fim dos tempos. Exato. Uma coisa dessa, né? Se pessoas que já convivem com a diversidade, já convivem com o coleguinha diferente na escola, tem esse tipo de atitude, imagina aquele que vive só em casa... E é interessante... Desculpa eu te interromper. Não, fica à vontade. É interessante observar o seguinte, olha a contradição. Eu já fui em eventos empresariais, na condição de sociólogo, enfim, já assisti palestras onde uma série de coachings da área da gestão empresarial dizem que para estimular a criatividade e a inovação nos ambientes empresariais, é preciso que os ambientes empresariais e a formação desses profissionais seja composta de diversidade. Porque a diversidade, isso aí é neurociência, ela já prova, a diversidade aciona no sujeito capacidades e atributos que vão torná-lo melhor, mais inovador, mais inteligente. No entanto, como a doleza chamou a atenção, a tendência é a construção de grupos e restrições. Bairros, temos bairros em Porto Alegre sendo idealizados para que se tenha tudo isso dentro daquele limite, daquele território ali limitado. Então, as crianças e geralmente jovens casais que querem ter filhos já se imaginam lá porque daí meu filho vai ter segurança, vai ter exemplo... julgam iguais conviverem apenas só com seus semelhantes. E aí, esse tipo de pessoa que é criada nesse tipo de ambiente, óbvio que vai estranhar como é que eu vou entrar para a faculdade e vou ter alguém que tem idade para ser meu pai e ser meu avô. E, Dolores, como isso afeta a autoestima das pessoas, como tu enxerga que isso posteriormente afeta a relação entre as pessoas no sentido de não se sentir menor, inferiorizado? Eu acredito, assim, como no meu caso e no caso da outra colega que foi hostilizada, a gente já tem uma certa casca, digamos assim, sabe? Porque nós já passamos por coisas desse tipo. Provavelmente não foi a primeira vez e provavelmente não será a última, né? Então, eu, alguns episódios que aconteceram comigo durante a minha graduação, claro, não tem como tu não te magoar, como tu não, sabe? Algumas vezes eu pensava será que eu continuo, será que eu não continuo? Mas aí eu pensava assim, não, mas é isso que as pessoas esperam. Elas esperam justamente que tu não dê continuidade, porque daí tu vai... Desculpa, Matheus, deixa eu fazer o papel de ser entrevistador aqui, tá? Porque isso é importante que a gente pontua isso aí. Tu tem um exemplo, assim, que tu pode usar numa situação de etarismo, assim, no teu período de graduação, alguma coisa do gênero, assim, que te magoou, e o que a pessoa disse? No meu primeiro semestre, isso foi no primeiro semestre, com um professor, era também, ele era novo na universidade, nós éramos a primeira turma dele, e a gente teve uma prova bem difícil, né? A minha nota foi péssima, não só a minha, mas a de vários colegas, né? E ele, e essas pessoas que tiveram a nota menor, eram o quê? Eram as pessoas que tinham mais idade, né? Não alguns mais velhos do que eu, eu achei que eu seria mais velha na faculdade, mas não, eu tinha colegas que eram mais velhos do que eu, e tinha colegas que já tinham trinta e poucos anos, que já tinham família, que pessoas que tinham que trabalhar, que tinham que, né? Manter o sustento do seu lar. Aí a gente conversou com o professor, a gente se reuniu e falou com ele, quem sabe o senhor dá um trabalho, a gente teve dificuldade, né? E o que que ele disse? Ele disse, não com toda a... Pompa e circunstâncias. É, exato, mas o que que ele disse? Ele disse assim, é que se vocês não têm condições de acompanhar o restante da turma, se vocês não têm como se dedicar exclusivamente à faculdade, é óbvio que nós não tínhamos nós tínhamos que trabalhar, nós tínhamos que nos sustentarmos, né? Ele disse assim, vocês estão no lugar errado, então vocês não deveriam estar aqui. E aí, se me permite, eu vou acrescentar um outro ismo, estou inventando um ismo novo agora, tá, pessoal? Testemunha, tá? Que é o trabalhismo. Como assim? Que é o trabalhismo, que é muito comum no meio acadêmico. E veja bem, eu sou uma pessoa do meio acadêmico, vivo no meio acadêmico há muitos anos, etc, que é o trabalhismo. Que é o, vou definir assim, que é o preconceito com quem trabalha. Com quem trabalha, exatamente. Olha o exemplo que a Dolores trouxe. Eu ouvi isso várias vezes, talvez tenha sido o máximo de discriminação que eu tenha sofrido na vida, né? Que é, ah, mas tu trabalha. Então tu não pode fazer faculdade, como nesse caso. Não pode? Como assim? Isso eu ouvi bastante. E doutor, existe então, baseado nas palavras da Dolores, existe uma idade para fazer faculdade, para se viver, viajar, enfim? Aí, 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 aí é um carrinho, né, por trás, porque aí, esse é um tema que particularmente... Nós somos criados dizendo que a gente tem que, tal etapa da vida, fazer tal coisa, na outra etapa, tal coisa, ter tal coisa. E baseado nisso, as pessoas acham que se tu perdeu aquele gancho que era, eu tinha que entrar na faculdade entre 18 e 20 anos, ah, passou, tô com 25, 26, ah, então não entro mais. Então agora, eu só vou trabalhar e me conformar com esse tipo de vida que eu tenho. E não é isso. Casualmente, ontem eu vi uma frase de uma psicóloga que eu sigo, que ela disse uma frase bem interessante, por óbvio, mas importante, em tempos como hoje, ela disse que ela não sabia como se comportar na idade que ela estava, porque era a primeira vez que ela estava naquela idade. Eu fico com essa dúvida, às vezes, e eu digo porque, depois que eu entrei para a faculdade, eu tenho muitos colegas mais jovens que meu filho, né, inclusive tem um colega que eu me dou muito bem com ele, que eu gosto muito de ter, ele tem 22 anos, e aí, às vezes, eu digo assim, eu tenho medo de, de repente, ficar uma velha ridícula, sabe, de estar querendo, estar fazendo coisas que as pessoas acham que não condiz com a minha idade. Só que eu acho, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu comecei a pensar assim, quem disse que tem que ter um comportamento X para tal idade? Eu acho que tu tem que ir de acordo com aquilo que tu te sente bem. O Drummond tem um poema que ele escreveu, esqueci o livro agora, é, em que ele fala assim, o poema começa dizendo assim, é mais ou menos, eu não vou citar literalmente, o poema diz assim, você não tem mais, não é mais tempo de sofrer desse jeito, mais ou menos assim, e ele, e aí, na sequência, ele diz, mas existe idade para sofrer desse jeito? Qual é a idade certa para sofrer? E sofrer do quê? Então, na verdade, em uma sociedade que demarca, como a Dolores falou, que constrói uma demarcação de atributos, funções, tarefas de acordo com a idade, o que é absolutamente ridículo, mas existe, eu sei que existe, e confina as pessoas, e esconde elas, e faz o sequestro delas, como diz o Foucault, a sociedade se sequestra, as pessoas são sequestradas, tu é velho, tu vai para o asilo, tu é louco, tu vai para o hospício, tu é professor, tu vai para a escola, ou seja, uma cidade que confina as pessoas dentro desse modelo, é um modelo que ao confinar e demarcar as pessoas por etapas, é óbvio que existe um movimento e um afã de organização no meio disso, de atributos, mas esse tema sempre me chamou muita atenção, porque eu, por exemplo, eu já passei por todas as etapas disso aí, eu já fui considerado muito jovem para começar a dar aula onde eu dei, eu fui dar aula no Colégio Raíta Brasileiro com 22 anos de idade, e alguém me dizia assim, mas como é que tu vai dar aula no Colégio Raíta Brasileiro com 22 anos de idade? Outro me dizia assim, mas como é que tu dá aula estando no terceiro semestre da faculdade? ou seja, os atributos que vão te colocando. Depois, quando eu fui fazer a faculdade de Direito, eu fui fazer a faculdade de Direito na faculdade que eu dava aula, inclusive. Então, de manhã, vamos supor, na primeira metade da manhã eu era professor dos alunos, na segunda metade da manhã eu era colega dos meus alunos que eu tinha sido professor e eu fazia isso de propósito, fiz de propósito, fiz questão que fosse assim, justamente para quê? para embaralhar esses modelos. Porque absolutamente não existe modelo como a Dona falou para a conduta social imposto pela sociedade. Não existe. Existe o sentir-se bem com o que se quer fazer. E o interessante observar é que hoje em dia esses preconceitos eles estão mais à tona porque a rede social permite. Então, as pessoas têm mais possibilidade de expressar os seus preconceitos, seus ódios, suas projeções, suas frustrações na forma de preconceitos e discriminações e usam a rede social para isso. Usam a rede social para isso. E são deparados muitas vezes com as respostas como essas meninas, por exemplo, que parece que saíram da faculdade. Ou seja, baixa tolerância à frustração completa. Elas trancaram a matéria com essa passada. Não conseguiram resistir ao mínimo de contestação ao óbvio. E como a Dona chamou a atenção antes, que formação é essa? Que formação essas pessoas têm que faz com que elas se sintam no direito de ir atribuir à pessoa o lugar que ela tem que ter na sociedade? É um negócio assim, todas as oportunidades que eu me deparei com isso, eu sempre me lembrei desse poema do Drummond. Mas a idade é pra isso. Como assim, idade é pra isso? Quando eu fui fazer faculdade de direito, eu fiz ciências sociais, fiz mestrado, fiz doutorado, fui fazer faculdade de direito. E aí as pessoas me diziam, pra quê? Por quê? Mas nessa idade. E vou começar um doutorado agora. Pretendo começar um doutorado e tenho 59 anos. E realmente, eu não tenho nenhuma noção do que a minha idade tem de característica, porque a minha idade, pra mim, é um número. É novo. Ela não tem nenhum sentido. E Dolores, só uma observação por gentilidade pública, oficina de pandeiro na Casa de Cultura mariquitana. É lá que eu vou fazer. Eu até minogo professora. Eu tenho que adaptar os meus horários, mas eu vou fazer. Dolores, tu acredita que os impactos do etarismo ou dessa discriminação relacionada à idade são diferentes para homens e mulheres também? Ah, com certeza. Com toda certeza. A mulher, ela é muito mais julgada. Total. Se eu chegar aqui com um namorado que tenha 25 anos, as pessoas vão me julgar. Agora, se o Celso chegar, não vai ter problema nenhum. Ah, o Celso, tá vendo? pegando? Exatamente é isso. É exatamente isso. Totalmente diferente. Falaste antes do comportamento que seria julgado por determinado comportamento da idade. Tu quer parecer uma garotinha? Como já disse. Ah, Ah, não quer envelhecer. Ela quer se manter sempre jovem. Assim como também cobram muito sobre o corpo de nós mulheres. Eu tenho que, apesar da minha idade, eu tenho que aparentar que eu tenha uns 20 anos a menos. Sabe? As pessoas cobram isso das mulheres. Agora, o homem, e eu vejo muito isso porque eu corro na orla do Guaíba, e o que eu noto? As mulheres mais contidas. E os homens? Os homens, às vezes, tu vê nada, e deixa eu pontuar bem essa minha fala agora, nada contra a pessoa ser gorda, contra a pessoa estar fora de forma, contra a pessoa... Mas os homens, a gente nota que eles não têm esse problema. Eles podem estar gordos, barrigudos, cabeludos... Mesmo fora dos padrões, não se preocupam com o julgamento. Eles vão correr de bermudinha, sabe? Com a camisa enroladinha na mão, sabe? Sem problema nenhum. Agora vou eu, Dolores, fazer isso, e vão dizer, olha lá, a gorda, a idosa, cada uma de guriazinha, sabe? Esse tipo, é totalmente diferente. Com os homens, esse tipo de pessoa é mais tolerante. A sociedade é mais tolerante com os homens. E, doutor Celso, tu acredita que muitos desses comportamentos relacionados ao etarismo têm a ver com o medo das pessoas em envelhecer? Ah, bom, isso aí, aí são dois polos, essa questão, ela tem dois polos, né? O sociólogo tem a mania de quebrar as coisas, né? Tem dois polos. Nós vemos uma sociedade de idealização absoluta da juventude e da criança, né? A criança é o centro do mundo, né? Ninguém dá bola para a criança, né? Mas ela é o centro do mundo. Está aí os exemplos de descompromisso com políticas públicas e etc, etc. Mas a criança e o jovem, eles funcionam como uma espécie de núcleo maravilhoso da sociedade. Porque tanto é que na criança, eu já comentei, né? E no próprio jovem, existe um a priori de que são belos, maravilhosos e espetaculares, né? Porque a sociedade deposita uma utopia na juventude, né? Uma utopia de crescer, de progresso, de desenvolvimento no jovem. E aí se surpreende quando vem que muitos jovens são conservadores, moralistas, competitivos, fascistas em geral. E é muito comum, né? Existir isso aí. Aquele mito do jovem rebelde de outros tempos, né? Não confia em ninguém com mais de 30 anos, dizia a música da Wanderleia no início dos anos 70. Isso não existe mais. O jovem hoje em dia é mais conservador que eu, muitas vezes, né? Mas tá. Mas então, é uma sociedade que funciona com esse pilar, né? A juventude como uma potência que muda as coisas. Muito bonito, tá? Se isso se traduz no mercado de trabalho como uma valorização das demandas da juventude, é um outro programa. Mas a gente sabe que não é assim, né? Os cargos diretivos não são para os jovens e assim por diante. No outro extremo, portanto, existe esse elemento do envelhecimento como algo terrível, assustador, com todos os atributos nocivos, né? A espécie de lixeira que eu comentava antes, né? O velho também tem esse lugar, né? Essa lixeira social, tanto é que a sociedade cria um espaço de negação, que é o asilo, que é a casa de repouso. Agora, como é que eles chamam? Aí se criam os eufemismos, né? Para os asilos, não é mais asilo, né? Eu acho, pessoalmente, eu acho o nome de asilo sempre um negócio assustador, né? Porque o nome do asilo sempre é um negócio assim, terra da alegria. se fala que a terceira idade é a melhor idade. Não é, né, pessoal? Não é. Vamos fazer o mestre aquele, o Osho, dizia, né? Vamos olhar para o problema como ele é, né? A terceira idade não é a melhor idade. Eu diria até que é a pior. É a mais difícil, mas vamos enfrentar. Mas o que a sociedade faz? A sociedade rejeita. A sociedade não quer. É preciso fazer um estatuto do idoso para que o sujeito na fila dê o lugar dele para que a pessoa sente no ônibus, né? É preciso que exista uma poltrona diferente. Por quê? Porque a sociedade, ao mesmo tempo que ela valora a juventude, ela rejeita o envelhecimento. As cidades ocidentais, é claro, né? Vamos deixar bem claro. As cidades ocidentais, elas olham para o velho e colocam ele aonde? Num canto. Eu conversava esses dias com um pessoal da assistência social e eles me diziam, que deve estar a parte disso também, que a quantidade de idosos que são confinados dentro de casa pelos próprios familiares é jubentesco, né? E até eventualmente explorados economicamente, né? Então, a ideia de que a velhice produz um respeito também é outra figura de novela. A prática não é essa. A prática é o medo de envelhecer. E a juventude muitas vezes responde a esse medo de envelhecer dessa forma, né? Agora, Dolores, baseado aqui no que o doutor Celso falava sobre esse culto à juventude e a valorização também dos princípios, enfim, da sociedade. Eu lhe pergunto se existe uma falha, se é a reprodução de uma falha quando os valores não dão certo e é preciso que a lei seja tipificada, seja colocada em prática para colocar os valores de volta no seu devido lugar. Isso reproduz uma falha? Com certeza. Com certeza. Bem como o Celso falou também do estatuto do idoso. Necessário fazer um estatuto. A educação da sociedade não é suficiente. Não. E isso não só da sociedade. A gente vê isso também dentro do judiciário. É necessário a gente colocar lá que a pessoa é idosa e ainda assim às vezes eles colocam que a pessoa é idosa com 78 anos e a doença é incapacitante para tal trabalho mas não é para outro. E quem é que contrata uma pessoa com 78 anos para trabalhar. Não contratam com 50. Sabe? Matador. Então a pessoa fica no limbo porque a pessoa ainda não tem começou a trabalhar tardiamente ou não é que começou a trabalhar tardiamente. A pessoa começou a trabalhar mas não teve as contribuições. Agora está com 70 e poucos anos e está doente incapacitada conforme o perito para determinada atividade mas ela pode executar outras atividades. Mas e daí que atividades que uma pessoa com 78 anos está apta a exercer? Quem é quais são as empresas e empregadores que estão dispostos a contratar uma pessoa com 78 anos? Deixa eu colaborar contigo nessa parte aí também. A OIT tem uma convenção internacional que o Brasil assinou inclusive contra a discriminação de todas as formas de discriminação. inclusive a discriminação por idade. E nós sabemos que no mercado de trabalho a Dolores está trazendo a situação da previdência no final da vida no mercado de trabalho nós sabemos que a pessoa mais velha hoje em dia ela é visada e ela está na primeira está na frente da fila para demissão. Por quê? Funcionamento do mercado de trabalho porque ela é mais experiente e portanto ela vai ser mais resistente a qualquer forma de abuso em desrespeito à lei ela geralmente ganha mais e via de regra no meu mercado por exemplo o professor que é mais velho geralmente ele tem mestrado e doutorado ou seja ele já é mais caro então o empregador hoje prefere o jovem porque o jovem é inexperiente ele pode ser melhor usado na forma de trabalho não pago e ele muitas vezes não tem mestrado e doutorado ainda então portanto ele é um mundial mais barato então essa forma de discriminação é um tipo de etarismo porque o funcionário experiente é o visado a ser demitido e não o contrário só para colaborar e conforme eu estava falando dentro do judiciário tu tens que colocar ainda que tu coloque ali na petição idoso trâmite prioritário ainda assim é só uma mera formalidade porque a gente não vê o judiciário os magistrados tendo esse entendimento até porque a maioria do nosso judiciário atualmente é composto por pessoas jovens tu já não vê mais nas audiências pessoas mais idosas pessoas acima de 50 não sei exatamente por que mas eu também não tenho muita não posso estar falando muito com relação a isso porque eu sou uma jovem advogada jovem advogada é aquele que tem menos de 5 anos de credenciais da ordem do advogado então eu sou uma jovem advogada e às vezes e isso é engraçado porque a minha sócia ela tem idade para ser minha filha ela tem 32 anos e quando a gente vai fazer um atendimento chega o cliente às vezes o cliente não nos conhece ele chega lá marcou o atendimento comigo marcou com a Dolores aí quando ele chega chega lá desculpa ao contrário marcou com a minha colega Arícia ele chega lá vamos fazer o atendimento e ele se dirige a mim porque ele acha que como a gente trabalha junto eu sou mais velha evidentemente eu sou a mais experiente então eu sou advogada há mais tempo e aí alguns ficam surpresos quando a gente diz não eu sou a jovem advogada ela é advogada sênior pelo que eu observo Dolores baseado também na minha experiência pessoal o etarismo ele funciona às vezes tanto para a idade maior quanto para a menor em algumas determinadas profissões que foi o que o Celso disse médico por exemplo as pessoas tendem a achar que eu prefiro um doutor cabeça branca um senhor mais idoso para me atender assim como na advocacia ficou comprovado no seu caso também é o mesmo é o mesmo caso e eu lembro quando eu iniciei a fazer o cursinho pré-vestibular a gerente que eu trabalhava em departamento pessoal a gerente do departamento pessoal que era advogada ela dizia assim para mim mas Dolores quando tu te formar tu não vai ter problema nenhum porque daí tu já vai ser mais velha as pessoas já confiam no profissional mais velho do que num profissional jovem então às vezes funciona também nos beneficiando mas o etarismo ele funciona dos dois lados tanto para quem é muito jovem como o Celso pontuou no início dizendo que ele com 22 anos vai dar aula como também para quem tem muita idade quem tem uma idade mais avançada que é o que acontece só que dentro quando eu iniciei a minha graduação eu tinha colegas que tinham 70 anos o mês passado a gente foi numa numa colação de grau que um que foi eu fiz algumas cadeiras com ele um colega que também eu não sei qual é a idade dele mas ele deve ter uns 60 e poucos 70 também foi ovacionado e ele se se formou e isso é maravilhoso eu acho eu acho que eu sempre digo isso que o fato da pessoa estar se reinventando depois dos 40 depois dos 50 é maravilhoso porque eu acho que isso faz com que a pessoa continue ativa com que a pessoa continue produzindo contribuindo para a sociedade sabe e não ficar aquela pessoa ociosa dentro de casa que muitas vezes os próprios familiares fazem com que isso aconteça quando deveria ser o contrário eu brigo muito com uma conhecida minha que ela tudo ela justifica ah mas eu tenho 80 anos ah tu não pode falar assim comigo porque eu tenho 80 anos eu digo mas e daí ah no meu tempo olha a minha idade não eu sempre também gosto muito dizer que eu não gosto quando as pessoas me perguntam assim Dolores como é que era no teu tempo não horrível não o meu tempo é agora o meu tempo eu não morri há 10 anos 20 anos atrás o meu tempo é o tempo de todos que é o presente agora as pessoas podem me perguntar ah Dolores na tua infância como é que era aí sim ah na tua juventude ou na tua adolescência mas no meu tempo é agora sabe eu fico muito ofendida quando dizem no meu tempo eu morri a crítica que a gente possa vir a fazer acho que a Dolores vai concordar comigo a esses comportamentos de bullying digital etaristas como no exemplo que trouxe nos trouxe ao programa eu acho que não pode ser confundido com a ideia de imaginar um tempo nostálgico anterior do passado que seria idílico alguma coisa muito pelo contrário eu tenho dito e digo sempre que eu gosto muito de como as coisas são hoje em dia mesmo que tenha a rede social e esse bueiro todo céu aberto que as redes sociais também trazem à tona porque aí os armários ficam abertos e as pessoas expõem a sua baixa tolerância e uma série de fantasias e mitos sociais também começam a desaparecer as pessoas começam a ver que muita coisa que acontece na vida social é hipocrisia em geral e que ninguém precisa ser comandado por mandatos como desse tipo ah, mas tu não tem idade para isso ah, não, mas isso aí mas está parecendo o que é parecer jovenzinha com essa roupa aí o tio da suquita esse tipo de coisa que a gente ouve e que as pessoas bordões que as pessoas terminam assumindo porque na verdade nem um ponto nem o outro essa posição elogiada elogiosa que a juventude ganha que eu me referi há pouco o jovem isso, o jovem aquilo eu disse aqui que é uma hipocrisia porque não é assim na prática mas também não é assim no mercado de trabalho e se nós olharmos para as posições de poder nós vamos ver quem está nas posições de poder relevante nas empresas e nos governos são os velhos não são os jovens um jovem aqui a colar é citado como exemplo lá no Vale do Silício aqui a colar mas os detentores do poder pensando nesses termos tem mais idade o jovem não está no poder porque se ele estivesse no poder a política pública também já era outra principalmente com a questão das drogas só para dar um exemplo então também não é esse lugar paradisíaco do jovem também não é essa maravilha se tu analisar na política concreta e isso tem que ser pensado também então de fato o jovem não está em uma posição favorável vantajosa da mesma forma que a condição da pessoa de mais idade ainda mais nos tempos de hoje permite inclusive que as pessoas de mais idade possam fazer muitas vezes coisas que não podiam fazer antes eu pude por exemplo por uma série de situações poder fazer uma graduação depois dos 40 etc muitas pessoas no passado recente não poderiam e a própria tecnologia está aí para exemplificar também agora a gente pode falar do nosso eu ia dizer com relação a tecnologia outra coisa que as pessoas acham que a pessoa com mais idade não tem conhecimento em tecnologia uma vez durante a aula o professor dando a aula eu estava digitando a aula no tablet o professor lá na frente eu estava bem atrás naquele dia ele veio conversando tudo parou do meu lado parou a aula para perguntar se eu conseguia usar corretamente o tablet eu olhei para ele e disse você estava no teu pé sim porque sabe me fiz de surpresa mas eu entendi o que ele quis dizer tipo assim pô tu uma velha como é que tu consegue usar o tablet como se eu tivesse que estar anotando e eu acho o contrário eu sou uma pessoa totalmente a favor da tecnologia eu adoro a tecnologia eu sou fã excelente eu fico imaginando como é que seria a minha graduação se não tivesse a tecnologia como é que seria estar advogando agora que inclusive a minha sócia ela riu que ela diz assim a jovem advogada do processo eletrônico não sabe o que é pegar o processo físico e realmente eu não sei eu comecei no eletrônico no eletrônico eu acho extremamente eu fico imaginando como é que seria eu ter que digitar a petição pegar ela física e ir lá pra protocolar que aí tu faz isso a qualquer hora e em qualquer momento e uma outra questão que me ocorre rapidamente aqui sobre esse tema que a Dolores falou sobre a questão da tecnologia etc é outro mito também que a gente tem muito presente na vida social e que impregna muito as pessoas deixa as pessoas ansiosas estressadas que é o mito da velocidade o mito da velocidade a ideia de que tudo que for antecipado e for rápido é melhor é como dizer que a tecnologia é uma maravilha não, a tecnologia não é uma maravilha ela não é nenhuma coisa nem a outra ela é uma ferramenta quem vai dar pra ela quem vai dar um uso pra ela é o ser humano então assim esse mito da aceleração tudo que for rápido tudo que for antecipado tudo que for veloz é melhor eu acredito que um pouco desse mito impregna e influencia muito a cabeça dessa gurizada a ideia da aceleração da velocidade eu não tenho tempo olha só como ele é inteligente ele faz várias coisas ao mesmo tempo não pedagogicamente falando eu digo não não é mais inteligente quem faz várias coisas ao mesmo tempo isso é um mito pra vender computador é inteligente que é inteligente olha só como ele é inteligente veja como ele é focado não ele é limitado porque ele é focado então tem vários mitos aí que terminam sendo vendidos no mercado da juventude e que a juventude abraça e que muitas vezes produz esses comportamentos e pra fechar uma coisa que me chateou nesse episódio foi o seguinte tudo bem a vítima lá sofreu o preconceito que sofreu etc e as meninas saíram ninguém conversou com elas ninguém chamou elas e disse assim quem sabe vocês fazem aqui uma 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 restaurativa quem sabe vocês conversam quem sabe esse conflito não não é diluído aqui numa numa conciliação em que vocês assumem a responsabilidade pelo ato e aprendem com isso não essa questão que tu está falando deveria a universidade a universidade deveria ter e o que aconteceu as gurias saíram trancaram etc que é o que via de regra acontece porque há anos atrás faz tempo isso foi 11 anos atrás eu trabalhava numa instituição de ensino superior e um professor naquele tempo o whatsapp não estava bombando ainda era do facebook e o professor assim um certo macho alfa assim um pouco desacostumado com a vida resolveu descancarar comentários no facebook que deixou as meninas da faculdade que eu trabalhava indignadas que ele deveria se retratar que ele deveria que ele deveria que a faculdade fez nada abafa o caso dilui o caso então esses são os momentos pedagógicos esse caso das meninas aí também é um momento pedagógico da faculdade se movimentar para chamar ela não para punir mas para responsabilizar e na responsabilidade como dizem latim elas aprenderem sobre isso mas não o que aconteceu se afastaram vão lá para outro lugar conversar com os mesmos com as mesmas pessoas que vão reforçar a atitude delas e a vida continua bom pessoal a gente vai encerrando o nosso programa por aqui claro que o assunto não vai se encerrar porque o etarismo infelizmente vai continuar presente na nossa sociedade a gente vai tentando dirimir isso reduzir os casos por isso é importante falar sobre esse assunto e é o que nós fizemos hoje aqui no TV Câmara entrevista por isso eu agradeço a presença aqui dos nossos especiais convidados a Dolores Silveira advogada e aproveito Dolores além de agradecer a sua participação para lhe perguntar até quando você vai exercer a sua profissão eu pretendo eu pretendo enquanto eu estiver com vida até quando você quiser enquanto não existe esse limite e essa semana aproveito para dizer que dia 21 foi o dia internacional contra a eliminação da discriminação racial nós tivemos um evento maravilhoso na ordem dos advogados aqui do Rio Grande do Sul e a gente a Comissão da Igualdade Racial trouxe a doutora da Uzira que foi que é uma senhora com 82 anos que defendeu a sua tese de doutorado agora no final de 2022 e aí uma mulher negra uma Yalorixá fez o doutorado e nessa ocasião falamos também pontuamos algumas questões que foram tratadas aqui com relação ao julgamento da idade dela ter iniciado tardiamente de ter feito a faculdade de ter feito o mestrado de não ter se limitado e continuado e feito o doutorado então aí a gente vê que não tem essa limitação as pessoas têm que viver as pessoas eu acho que as pessoas se limitam pela idade e eu acho que isso as pessoas têm que parar de fazer essa limitação eu espero viver muito tempo eu espero exercer a minha profissão que é meu sonho desde criança eu espero advogar por muito tempo eu espero correr muitos quilômetros tocar pandeiro também e eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer as pessoas têm que viver os seus sonhos independente da idade independente de qualquer coisa eu acho que é não só sonhar mas colocar em prática eu acho que todo mundo pode fazer com que os seus sonhos se concretizem maravilha é isso que eu sempre digo e aconselho as pessoas a fazerem independente de idade muito obrigado Dolores também agradeço então a participação aqui do Celso Rodrigues sociólogo e professor na PUC muito obrigado Celso agradeço a oportunidade é sempre importante trazer esses debates à tona e é importante que esse conflito a cidade brasileira está muito acostumada com a visão meio novelesca de que somos uma democracia racial aqui todo mundo é amigo é um paraíso e que o conflito é um mal lá vem aquele cara trazer conflito para a família brasileira não, esses conflitos tem que aparecer porque é aí que as pessoas de alguma forma aprendem e para além dos mitos que são muitas vezes mercadologicamente vinculados as pessoas possam desenvolver uma sociabilidade mais condizente com digamos assim um modelo civilizatório que o Brasil é um país muito em que a pessoa fala em bolha mas antes da bolha das bolhas das redes sociais o Brasil já era um país de elites de intenso racismo estrutural de discriminação de todos os tipos e tamanhos segregação de grupos então acho que o conflito é pedagógico nesse sentido perfeito muito obrigado Celso então o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui para acompanhar mais detalhes da nossa programação fique de olho nas nossas redes sociais obrigado pela sua companhia pela sua audiência e a gente se encontra na próxima edição até lá e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri